Olá, boa noite. Citando o Arnaldo Jabô, resgato aqui o que foi dito por ele recentemente, quando afirmou, só um choque de livre empreendimento pode mudar o Brasil. Mas esta evidência é vista com pavor. Como aceitar o óbvio que o Estado congestionado moribundo só tem impedido o crescimento? Isso vai contra o velho dogma dos intelectuais. O recente caso do Paraguai é vergonhoso, considera Jabô. Protestam pelo golpe como se o Lugo fosse um grande líder, quando todo mundo sabe que era uma espécie de berluscone tropical. Ignora o fato de que a Constituição paraguaia previa um impeachment como esse e abrem caminho para que o fascista Hugo Chaves comece a provocar o Mercosul junto com a espantosa Cristina Botox, que está destruindo a Argentina. Como perguntou alguém outro dia, quando nossos intelectuais de esquerda vão denunciar ao menos a Coreia do Norte? Pondera Jabô. De minha parte, reflito. Quem viver, verá. A CIDADE NO BRASIL